Fala aí galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou trazer os melhores ataques pra CV14, velho, esses ataques aqui é os top, não tem como você não dar PT com esses ataques, não segura, se você aprender a utilizar qualquer um deles, eu tenho certeza que você vai dar PT muito mais fácil, esses ataques aqui é apelão demais da conta. Então se você gostar, já dê seu likezão maroto aí, seu like é muito importante, inscreva-se no canal aí você não for inscrito, então bora lá, só você observar aí como que é utilizado os ataques, como que é as ideias de execução e você treinar, se você aprender a utilizar qualquer um deles, você vai se dar bem demais no CV14. Então bora começar, velho, ó, essa estratégia, cara, ó, se você aprender a utilizar ela, e ela não é muito complicada de utilizar não, o mais difícil de utilizar esse ataque aqui, ó, é fazer suicide, aquele suicide, né, com invisibilidade e super arqueira. Cara, mas se você treinar e aprender a fazer esse suicide, cara, você pode utilizar com várias variações diferentes, nesse aqui, ó, ele vai utilizar dragões pra finalizar, e olha o bagaço que ele vai fazer com suicide e os heróis. Ele vai utilizar esses 12 balões, ó, olha esse aqui, ó, entrou com os 12 balões, o dirigível e o guardião. Agora eu uso o poder do guardião, tá vendo a ideia? Esses balões que ele vai blindar aqui, ó, pega essas defesas que vai ficando pra trás, ó, e o dirigível, né, consegue chegar lá no castelo. Ah, ó, vai abrir o dirigível, ó, visibilidade, ó, esperou os cams saírem, agora clonou, fúria e clonou, e não pode deixar a invisibilidade acabar. Olha o tanto de defesa forte que, no caminho que pegou, tá vendo, os balões, pegou a águia, pegou um monte de defesa, ó. Então é utilizando os balões, né, os 12 balões, que você usa o poder do guardião neles. Aqui ele tentou pegar o CV, mas o rei atrapalhou, tá vendo? Porque o rei ali, ó, ficou distraindo a super arqueira, e a super arqueira ficou irritando o rei. Mas ele vai fazer a entradinha, né, caso você for utilizar, o CV ficar, e você entra com os heróis e pega o CV. Olha isso aqui, cara, olha o bagaço. Agora utilizou o baby com a titã elétrica. Essa titã elétrica aqui, ó, ela é fundamental, porque, vai vendo aqui, ó, quando o lava explodir, o que vai acontecer? A titã elétrica, ela pega os lava pops fácil, fácil. Agora entrou com o rei, mas a rainha, tá vendo? Entrou com o rei, ó, o gole de gelo e a rainha pra garantir o CV. Quando o baby, né, vai explodir o lava, ele entrou com a campeã também, ó, tá vendo? Vai explodir o lava, ó, tá com os lava pops maior fácil, ó, com a titã elétrica. Porque o que tá em volta nela, né, tá uma choque. Agora aqui, ó, a campeã pega essa outra torre inferno, o rei afunilou ali pra rainha, né, a rainha entrou, pega o CV. Cara, vai observando, só com o suicide, com a super arqueira, e os heróis, olha o bagaço que ele vai fazer. Não tem mais torre inferno, não tem mais disseminadores, não tem mais, é, o CV. Olha isso aqui, cara, olha isso, sem utilizar os dragões. Acabou com o layout, eu acho que forçar isso aqui, ó, dava pra dar PT sem os dragões. Vale muito a pena, cara, você treinar. Olha isso aqui, ó, só tem duas defesas aéreas, né, mas o rei vai pegar a outra, vai ficar só uma defesa aérea, ó. Agora ainda tem dez dragões, ainda tem duas caçadoras pra finalizar, ó, e a rainha viva, a campeã viva. Olha isso aqui, agora entra com os dragões ali, ó, tá vendo? O rei pegou outra defesa aérea, só tem mais uma defesa aérea. E tem dez dragões. Aqui, ó, poderia usar qualquer outro tipo de tropa que daria PT, ó. Tá vendo, cara? Só que esse suicide, o mais complicado desse ataque aqui é o suicide, porque tem que treinar. Se você moscar, né, e perder a super arqueira, porque você investe todos os feitiços, né, no suicide. Com os clones, a invisibilidade, né, a fúria. Então tem que treinar, cara, mas se você pegar a manhinha, já era. Olha isso aqui, ó, a defesa aérea ali cai, ó, porque olha o tanto de dragões, acabou, ó. Tem nada mais que irrita dragão, ó. Olha isso aqui, cara, que ataque top. Vale muito a pena você treinar esse suicide, né, principalmente o suicide. Porque você aprendendo a utilizar o suicide, você pode utilizar com outras variações diferentes, né. E não só com dragões, dá pra utilizar com Lalum, com Titã Elétrica. Cara, dá pra utilizar com qualquer tipo de tropa. Olha isso aqui. Passou o carro assim, ó, fácil, fácil. E o próximo ataque também, velho, é muito top, com esqueminha, né, de fazer entrada diferente. Que é a primeira vez que eu vi, eu achei muito interessante, que você também vai gostar, cara. E se você fazer o mesmo esqueminha do próximo vídeo, você vai dar PT também, fácil, fácil. É com Lalum. Com esqueminha bastante diferente, né, na fazer entradinha, cara. Pra pegar bastante defesa forte, você vai curtir. Olha no Castelo, tá vendo? Ele pega três arqueiras, três QM normal e três super arqueiras. Uma fúria, né, invisibilidade no Castelo. Cara, treina essa variação e as próximas que você vai imitar demais. Esses ataques aqui, ó, são os top. Velho, esse ataque aqui também, ó, é muito top. Principalmente pra você que não manja muito de walk, igual eu. E eu sou péssimo pra utilizar o walk, mas esse walk aqui, ó, cara, qualquer um consegue utilizar. Fazendo um walk, né, utilizando um rei, tudo junto. Cara, vai vendo que insano. E é o bagaço que vai fazer na entradinha. Usou o Super Goblin pra afunilar. Porque ele já vai fazer entrada ali, né, pegando a águia. Ó, entrou com a rainha, né, com as curadoras. Entrou com o rei. Olha isso aqui, cara. Entrou com o lançador de tronco, tá vendo? Pra pegar aquela Torre Inferno. Ó, afunilou, né, a rainha mais o rei entra. E vai utilizar o guardião também, cara, nessa entradinha aqui, ó. Tá vendo que ele tá levando um pulo? Vai vendo, cara. Vai pegar castelo, vai pegar rainha inimiga. Vai pegar todos os dissimiladores. Ó, entrou com o guardião agora, ó. Olha isso aqui, ó. Forçou o poder do rei. E vai usar o poder do guardião, ó. Pra blindar os bárbaros, né, do rei. Ó, usou o poder do guardião, tá vendo? Agora eu pego o castelo. O lançador de tronco tá... O lançador de tronco abriu, né. Os yeti pegam lá. Entrou, vai entrar com a campinha aqui pra pegar esse outro dissimilador. Olha a entradinha. Olha o bagaço que vai fazer. Ó, entrou com a campinha aqui agora, ó. Vai congelar a besta. Vai pegar os dissimiladores. Cara, vai pegar todas as Torre Inferno. Todo o dissimilador, você vai pegar o CV. É o estilo do outro lá, cara. Depois vai ficar safe pra finalizar com o Lallum. Olha isso aqui, ó. Ó, usou o salto ali, ó. Pra ter acesso pra Torre Inferno multi. Agora a campeã pegou aqui as defesas que tá nesse compartimento. Olha a entrada, cara. Vou utilizar a fúria ali, né, pra rainha pegar o CV. Só na entradinha, cara. Olha isso aqui. Que loucura. Olha isso. Agora a rainha tem alcance pra pegar o CV. Congelou. Ó, agora a rainha pega o CV. Cara, não ficou nada agora, ó, pra finalizar com o Lallum. Tá vendo que esse aqui também dá pra você utilizar com qualquer variação. Porque agora vai ficar safe. A rainha pega o CV, cara. E você dropa qualquer tipo de tropa e finaliza. Aqui ele utilizou o Lallum, ó. Olha que insano, cara. Vale a pena você fazer esse esqueminha aqui, né. Esse walkie com o rei. Com o lançador de troncos. Com o guardião. Ó, agora entrou aqui, ó lá. Tá vendo? O CV caiu. Agora entra com o Lallum aqui. Eu safe, cara. E só correr pro abraço. Vale a pena, cara. Essa aqui também achei muito massa. Principalmente, né. Pra quem não manja de fazer o Queen Walk. Cara, olha que top. Ó, entrou com os balões lá em cima pra pegar as teslas. A rainha vai ficar viva ainda. Ó, o Lava ali tancando. Tem um monte de balões. Olha que insano, cara. Eu gostei bastante. Pra quem não consegue fazer o Walk, cara. Essa aqui, ó, dá pra utilizar, né. Entra com o rei, a rainha, as curadoras. Lançador de troncos. Guardião. E depois, né. Só finalizar com qualquer tropa, né. Com os balões é top também, ó. Se você curte o Lallum, cara. Utiliza essa aqui, ó. Principalmente você não manja de Walk, né. Dá pra fazer isso aqui, cara. Acho que até eu que sou o péssimo consigo utilizar. Cara, treina essas variações. São as top. E você vai imitar no CV14. E não esquece de deixar seu likezão e assiste o próximo. Que o próximo é topzera. Esse ataque aqui também, velho. É um dos mais fortes do Clash of Clans, né. O Walk e Hogmine. Cara, se você treinar, não tem layout que segura esse ataque aqui, ó. Ele é muito roubado, cara. Sempre faz um Walk. Pegando defesa forte o castelo. Se você vai utilizar o Walk e Hogmine, cara. Tem que garantir o castelo. Ó, tá vendo que ele afunilou ali, ó. Utilizou balões. Vai jogar a rainha aqui no compartimento. E aqui a rainha queria rodar. Tá vendo que ele tá levando uma invisibilidade? Olha o que ele vai fazer. Vai jogar a invisibilidade no depósito, tá vendo? No coletor de lixir pra rainha voltar. Porque se a rainha roda ali, já era, tá vendo? Então eu tenho que tomar cuidado, cara. Saber improvisar. Vai pegar a águia. Ó, usou o baby ali, ó. Pra rainha, né. Ir pra frente. Pegar o disseminador e acionar o castelo. Utilizou dois babies, tá vendo? Agora tá safe. E agora pegando ali o castelo. Depois só dropar o... Usa o rei, né. Mas a barraca não canta. E dropa o Hogmine. Ó, a rainha ali tem acesso a pegar o disseminador. Pegar a rainha inimiga. Vai pegar o castelo. O castelo tem que tomar cuidado, cara. Se tiver super servo, igual aqui, tá vendo? Ó, balão, foguete e super servo. O que ele vai fazer? Congela. Se você não congelar, cara. Tem um risco enorme você perder a rainha com o super servo. Ó, agora a rainha ali pega o... O disseminador e vai ficar safe agora, ó. Tá vendo? Aí depois pode dropar aqui embaixo ou lá em cima. Ele vai utilizar o rei e mais a barraca. Pra afunilar, né. Pra os mineiros não saírem rodando por fora da vila lá, ó. Tá vendo? O rei e a barraca. Já dropou os mineiros e os corredores, ó. E aqui, ó. Acho que ele ainda moscou. Quando você, cara, for pegar o CV com os Hog Mine, segura o poder do Gordião, velho. Aqui ele foi utilizando cura, ó. Tá vendo que tem dois feijos de cura? Ele podia ter utilizado mais um aqui agora e deixava, né. Tá vendo? Ele usou o poder do Gordião, ó. Ele podia ter esperado um pouco, ó. Ele poderia ter usado as duas curas. E usava o poder do Gordião agora, ó. Lugar que ele usou a cura, tá vendo? Aí eu usava o poder do Gordião pra não perder os corredores, ó. Porque vai perder os corredores aqui na bombona do CV. Agora a barraca abriu. Mas os mineiros, né. Escapa quase toda. Porque ele entra embaixo da terra. A rainha viva no alto. Agora já era. A barraca ali abriu, né. Os corredores da barraca pegam o outro inciminador. Tem o poder do rei ainda. E só correr pro abraço. Olha o tanto que é fácil, cara. Se você aprender a utilizar. O segredo é você escolher, né. A variação que você achou mais interessante aqui. E você treinar, cara. Faz as tropas e pede desafio. E treina, cara. Pra você aprender a executar. Quando você aprender a executar qualquer uma delas. Já era, cara. Vai virar o PTzeiro do seu clã. E muito obrigado aí por você assistir até o final. Você poderia deixar seu likezão maroto. Eu agradeço de coração. Inscreva-se no canal e você não for inscrito. E ativa o sininho da notificação. Pra você não perder os próximos vídeos. Compartilha com seus colegas noob. E falou. Tamo junto. É nóis. Tchau.